Gente, é verdade! Tá começando o Game dos Clones! 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 Tá confuso ou não se apaixonou? Tô no paraíso, não é possível! Igual, gente! Uma casa com sete crushs iguais pra cada solteiro. Acho que eu faço sim o estilo dela. Né, mozão? Né, mozão? Tem beijo na boca, treta, coração partido... Tudo multiplicado! Não são amigas de ninguém! O que mais que você gosta na hora dela? Só um pouco doido. Caraca! E no final, um amor que vai muito além da aparência. Game dos Clones. Sete chances iguais de se confundir e se apaixonar. Com a gente! Quer dizer, comigo, Sabrina Sato. Vai além do padrão, faz teu nome! Assista primeiro no Amazon Prime Video. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!